E eu... Senhoras e senhores, por favor, venham... Whitney Houston! Para alcançar o maior público possível. Ninguém é igual a você. Você sabe cantar. Whitney, você é a princesa do papai. Estamos construindo algo juntos. Você continua cantando. Pai, meu dinheiro. Eu confiei em você. Era para você ter cuidado de mim. Vocês duas andam grudadas. Isso prejudica a marca. Desde quando sua filha virou marca? Não vi isso acontecer. Não liga para isso não. Você é Whitney Houston. Como era sentir o amor de milhões? A melhor sensação do mundo. A melhor sensação do mundo. Uma...